Eu lembro bem que matemática e física, a gente saía, ou era nove para cima. Então nós entramos, eu, das públicas, não fiz mais nenhuma privada, nem eu, nem o Zé Carlos. Nós fizemos só as públicas, e das públicas eu tinha para escolher, quando terminei eu tinha para escolher. E já estava praticamente certo que ia para a Unicamp, ou FEI, eu não sei, ia numa faculdade boa, mas já estava garantido, tinha feito a prova para o ITA, mas não tinha resposta ainda, e viajei para o Ceará morto e feliz, porque tinha entrado já, né? Eu passei na Poli, passei na Unicamp, era MAPOFEI, chamava, eu passei em umas três cursos. E o Zé Carlos, a mesma coisa, né? Ele também ficou para escolher, e ele fez a Poli. O Zé Carlos fez a Poli, e eu vim, já estava garantido, vim para casa, alegro, para dar notícia, né? De que, apesar de todas as decisões, eu estava numa situação muito boa, porque eu já não ia mais pagar nada a ninguém. Então, o dinheiro que se conseguisse, era para pagar só a estadia, só a moradia e a alimentação. E, quando cheguei aqui, o endereço de lá era aqui, quando cheguei aqui, com dois, três dias, chegou do ITA a convocação, porque me apresentaram no mês de janeiro, logo, não tinha nem que gozar das minhas férias direito, né? E eu tive que voltar para lá. Então, duas viagens muito interessantes que eu fiz. E o ITA não era tão conhecido, né? Como é hoje? Não, lá no ITA, o Ceará, eu acho que entrava um, dois por ano, né? Porque era anual. Muito pouca gente, muito pouca gente. Do Nordeste, só tinha o Ceará e um ou outro gato perdido, que entrava por ano. Do Norte também. E muitas dessas vagas eram vagas que eram reservadas para dar oportunidade de regionalizar um pouco o ITA. E, nessa história, a gente lá, em todo o curso, lá não tinha dez cearenses. E ainda teve um acidente que tinha um deles que fez uma viagem e morreu, foi muito trágico e tudo. Então, muito pouca gente, muito pouca gente. Eu lembro de algum dos nomes, Pierre Barreto, de Sobral. Cara, tinha um sujeito da Serra Grande. Porque o ITA, a grande coisa do ITA é que lá, no primeiro ano, quando a gente entra, não existe diferença entre as pessoas, né? Não existe poder aquisitivo que faça diferenciar um ou outro. E o objetivo do trote é esse. Que ainda, não sei como é que é a intensidade, mas no nosso tempo era muito intenso. Muito intenso mesmo. Era colocar todos iguais. Não existia filho de ministro, não existia filho de deputado, nem filho de senador, nem filho de prefeito, nem filho de empresário, nem filho de banqueiro. Todos eram tratados como bicho. E isso existia todo um ritual preparatório para fazer que a pessoa se sentisse assim, como uma pessoa, digamos, inferior aos veteranos. Sim, esses, sim, os grandes veneráveis, né? Bom, e dessa história todinha lá, eu fui para o ITA, fiquei lá no ITA e Zé Carlos foi lá para a Poli. Então, foram cinco anos que nós passávamos. Eu nunca vi o Zé Carlos em São Paulo, ele nunca me viu também em canto nenhum. Ele fazendo mecânica lá, não sei se ele fez especialização em engenharia naval, alguma coisa assim. Ele fez um negócio de metalúrgica, um negócio que era muito sofisticado para a época. E trabalhou muito tempo aqui no grupo Edson Queiroz. E eu fazia eletrônica, né? Eu costumo dizer hoje, eu me formei em eletrônica analógica, né? Porque lembro bem naquela época, 1970 e pouquinho, o melhor computador do Brasil tinha chegado lá no ITA. Era um convênio, o ITA tinha convênio com as universidades americanas e eles colocaram um computador lá, era uma coisa gigantesca, né? E foi a primeira experiência que eu tive em alguma coisa analógica, que era furado ou não furado, que era o cartão de comunicação que fazia a interface. Mas fiquei na parte de eletrônica e, durante esse tempo, eletrônica analógica. Mas a grande coisa que eu guardo bem da história do ITA é que muito poucos cearense, quase nada do norte, era tudo concentrado entre Rio e São Paulo. Esse pessoal é que dominava lá dentro. Esse pessoal realmente é quem era a grande maioria. E mandaram. E tinha caras lá, tinha filho de bilionário, né? Mas eles iam para a escola e eram todos iguais. Não tinha esse negócio de ser melhor do que ninguém. A gente era um grupo só. Aprendi um bocado de coisa, principalmente. Aprendi que a vida, ela acontecerá amanhã pelo que você faz hoje. Esse sentimento eu tenho muito forte. E a escola me ensinou isso. Me ensinou a ser solidário. Me ensinou a trabalhar com as pessoas. Você veja, hoje nós temos um grupo da minha turma de 1975. Eu terminei em 1975. Nós temos um grupo, ele hoje deve ter, grupo de WhatsApp, deve ter 60, 80 pessoas, né? Esses caras, hoje, quase todos aposentados, né? A grande maioria aposentado e tranquilo e tudo, né? Sem ter atividade, mais trabalho. E eu vivo dizendo para eles que meu sonho agora é trazê-los para trabalhar no Ceará, né? Trabalhar com o senhor. Não comigo, né? É a gente criar algo... Produzir. É, para poder botar atividade nele e trazer conhecimento e gente com uma visão diferente da vida, né? A escola dá essa oportunidade para a gente. Lá, a gente tem uma vida diferente lá, enquanto isolado, mas é impressionante como as coisas funcionaram bem para quem teve essa oportunidade, né? Dessa turma que eu estou lhe falando e de outros companheiros, a gente tem grupos hoje de IT ano no mundo todo, né? Tem associação, né? Tem associação, mas associações internacionais. Então, você tem o grupo do Japão, você tem o grupo da Ásia, você tem o grupo da Europa, você tem o grupo nos Estados Unidos, que a parte mais forte é lá na América, né? Que reúne ali a parte de Califórnia, tudinho. O grupo lá é pesado. Eles fizeram um churrasco agora lá de ex-iteano, né? Que a gente tem sempre, todos os anos tem, lá na sede, né? E a gente fez... Nós fizemos esse ano, aqui, depois da pandemia, fizeram lá uma festa grande, as festas são muito grandes, é muita gente. E lá na Califórnia, eles fizeram uma simultânea, né? A da Califórnia tinha 40 e poucas pessoas, cara. Não mesmo? Era. Então, muita gente. Então, a gente tem... Da minha turma, hoje eu estava conversando com um que chegou a ser diretor do Banco de Boston, né? Então, realmente, a oportunidade lá, não que a gente seja melhor do que ninguém. Melhor não. Ninguém. Mas é porque, pelo estilo de vida que a gente viveu, nada fácil, tudo difícil, conquistado, batalhado, indo atrás, procurando trazer algo que incorpore alguma coisa à humanidade, e isso é o que aconteceu. E acontece, acontece comigo. E... E... E...